O convênio de 12 milhões de reais do governo do estado junto ao IbraVim, Instituto Brasileiro do Vinho, garante a continuidade das ações relativas à política vitivinícola gaúcha. A renovação foi assinada nesta segunda-feira no Palácio Piratini. É de suma importância esse convênio que faz com que nós consigamos cada vez mais melhorar nossas qualidades dos nossos produtos, dos nossos vinhos, dos nossos espumantes, sucos e consequentemente o objetivo maior disso tudo é que cada vez mais tenhamos mais espaço no mercado brasileiro e no mercado internacional. O valor do convênio é oriundo da contribuição da cadeia produtiva da uva e do vinho, sendo 50% direcionado para o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado e o restante repassado ao IbraVim. É um trabalho importante e necessário que busca prospectar novos mercados, valorizar o nosso produto aqui produzido, a qualidade que nós temos aqui em sucos, vinhos, espumantes e outros derivados.